Bem gente, o Kid Gordinho agora vai agradecer aos patrocinadores por essa entrevista maravilhosa com o meu amigo aqui, Samangão estourado no Youtube, 180 mil acessos em um mês estourado, vai ter que saber que tem as emissoras aí que eu vou contratar ele mas vamos encerrar aqui hoje, quero agradecer a todo mundo aí vou dar um alô com os meus patrocinadores, quem sabe faz ao vivo o Kid Gordinho é assim, vou mandar um alô com os meus patrocinadores Banda Valdejois, Banda Rebolation, 93FM, Bonfim, Segurança Tática, Patrimonial Suat Segurança, Luan Gordura, meu amigo Cantor Menino, Luan Gordura CFTV, Poucasóio, Baixinha, do seu Carnaval, Garantina, sua cerveja deixa eu ver mais aqui, e o maior patrocinador disso tudo se chama meu amigo rei, da empresa Rei Patrimonial, a melhor empresa de segurança da cidade de Alagoas e região, aquele abraço, fica aqui um beijo do gozo tchau gente, até o próximo programa, um pouquinho de gordinho estourado no Youtube tá, aqueles dias